Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erika e Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nós somos professores de inglês, trabalhamos com aulas focadas em conversação para níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver algumas maneiras de aceitar um convite para sair. Let's get started! Repita as frases em inglês. Claro! Sure! Sim, eu gostaria. Yes, I'd like to. Sim, eu adoraria. Yes, I'd love to. Parece uma boa ideia. That sounds like a good idea. Parece bom. That sounds good. Seria divertido. That would be fun. Parece divertido. That sounds like fun. Impressive. Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. And until next time.